SkyBlock. SkyBlock, SkyBlock. Filho da mãe! Nem começou o vídeo, cara. Pera aí, que arma é, Zé? SkyBlock mais a ilha, os blocos muda a cada minuto, Tuguinho. Tá valendo? Não, não liguei ainda. Eu queria que você desse oi. Liga a câmera para dar oi. Eu? Gente, o Tuguinho só vai dar oi agora porque não tem verba para colocar a câmera dele. O vídeo todo não é muito caro. Ah, não. Vou ligar a câmera agora, não. Já estou gravando a minha tela aqui. Cadê a câmera? Oi. Cadê a sua PLGJ, cara? Pelo amor de Deus. Cadê as roupas, Tuguinho? Você tem que usar minhas roupas. Não, não tem. Tem, sim, tem, sim. Você tem uma. Cadê? Cadê, mano? Mano, é o seguinte. Se você faz assim, ó. LGGJ, superior em tudo, lindo, Deus Gamer, perfeito. Eu coloco. Ah, cara, nem lembro mais do que você falou. Me elogia, me elogia. Fala que você achar bom. LGGJ, lindo, usa a minha camiseta, por favor. Vai ficar mais ainda. Não. Nossa, que cara, mano. Usa, mano. Pera aí, velho. Pera aí, mano. Ó, Tuguinho, estou com a sua roupa. Você está... Agora sim, mano. Agora sim. O cara está bonito, a roupa é bonita? O que você achou? Confortável? Não faz isso. Pelo amor. Iniciou, iniciou. Não, meu, estou com o bloco. Zé, primeiro passo do SkyBlock que os blocos muda. Quebra a árvore. É muito importante quebrar a árvore para não ter nenhuma madeira no voo. Parabéns, parabéns. Fica aqui no cantinho para pegar. Fica aqui, pera aí. Eu não vou pegar nada, não. Nossa, esse cara, velho. Aí, ó, tu pegou aí, ó. Você não serve para nada, cara. Tudo eu aqui nessa casa. Ah, tudo você. Você me derrubou, mano. Eu vou quebrando as folhas para ver se a gente pega uma ceplin, beleza? Para a gente poder replantar a árvore já. Começa aqui SkyBlock, né? Está muito alto o som. Ah, toquei! O quê? Você caiu sozinho, eu nem te bati. Nem ferrando. Eu perdi a água e a lava. Ah, não. Começa de novo, não? Os blocos aleatórios. A gente tem madeira, cara. Vai dar certo em alguma hora. Continua. Tá, ó, a outra caiu. A outra está com você. Não, está comigo. O que é isso? Olha para o chão. Pega, pega, pega. Porque os blocos mudam, cara. Toda uma lâmpada. Lâmpada, pega a lâmpada. O quê? O quê? Cara, é SkyBlock, mas a cada minuto toda a ilha muda de bloco. Eu não sabia, mano. Agora que eu descobri isso. Põe no baú, põe no baú. Pera aí, mas a gente está quebrando. E aí, quando virar outro bloco, a gente vai ter pego tudo em lâmpada. Em lâmpada serve para nada, mano. É chão. Pensa comigo, cara. Se aqui os blocos vão mudar, a gente precisa de espaço para expandir, né? Pô, não era melhor esperar outro bloco melhor, não? Eu acho que a gente está fazendo... Mas a lâmpada vai ser chão, cara. Tá, 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 tá aqui. E agora? Vem cá, vem cá, sobe. Vai virar em 12 segundos aí, aparentemente. Vai mudar o bloco. Então fica aí, fica aí, então. Espera, vamos ver o que vai virar. Mas deixa as coisas no baú para nós não perder. A gente já perdeu demais. Ai, meu Deus. Eu já estou sentindo o que vai acontecer. Não, não, não. Nossa, eu fui profissional. Você viu? Eu fui profissional agora. Eu pulei na hora certa. Eu estou vivo. Eu não sabia que isso acontecia. Meu Deus. Cara, você pegou alguma sapling? Não. Mas tem que... Peguei um gra... Peguei uma sapling! Não! Ah, então. Vou pôr no baú. Vou pôr no baú. Quando a gente tiver, a gente tem. Ó, Zé. Isso aqui é comida, esse pau, mano. Isso aqui, ó. Vai pegar, né? Que eu vou explodir na ilha. Porque é o seguinte, Tuguei. Ó, a gente tem que chegar lá na lava. Desculpa. Lá no deserto. Para ele fazer o portal do Nether. Só que eu não sei como a gente vai sair do portal do Nether. Já que negociou. Negociou. Como que é? O que fala? Perdeu a ilha, cara. Perdeu os bares da água. Os bares da água e os bares da lava. Pode crer. Esse cara não está falando nada com nada. Trabalha. Trabalha enquanto eu estou expandindo a ilha. Esse bloco horrível de pegar, mano. Trabalha. Não reclama. Pera aí, cara. Eu estou com os blocos, cara. Solidariedade. Qual é essa palavra? Ah, mano. Sabe o que eu conheço? O que você conhece? Eu quero muito derrubar, mano. Eu quero muito derrubar. Mas eu não vou. Eu sou... Bate, você tem coragem. Eu estou com a Seppelin no inventário. Eu... Eita. Fiz besteira. Me perdoa. Me perdoa. Agora já era. Agora acabou. Você vai olhar na minha cara e vai pedir desculpa, porque estava com a Seppelin. Oh, me desculpa. Agora o que a gente vai para resolver? Eu nem estava com a Seppelin. Ah, você é um mentiroso. Eu não sei como eu vou te derrubar. Pera aí. Não, não. Eu te salvo, Jukebox. Ó, seis, cinco, quatro, três. Vai mudar, vai mudar. Dois, um... Ah, esse aí ferrou. Não dá para pegar. Terra azulejo, né? É, nem dá para pegar. Nem adianta, velho. Vamos continuar expandindo, então. Pera aí. Ó, porque agora é o seguinte. Se a gente tivesse água e lava, a gente poderia fazer um gerador sem queimar. Ó, mas alguma hora vai aparecer terra. Aparecendo terra, a gente pega terra, coloca aqui e planta árvore. Ô, tristeza. A gente nem está começando a caminhar para aquela ilha ali. Não era bom? Não, a gente nem tem como ainda, cara. Calma aí. Mas a gente vai ter como alguma... Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Plau! Banca de trabalho. Só isso, um passo de cada vez. Ah, eu achei que você ia lançar uma pedrada agora, mano. Você quer a pedrada, então? Vai, quero ver. Nossa. Não, trabalha aí. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Você que fez? Você vai me tratar assim mesmo, cara? Eu vou. Pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque trabalha enquanto eles dormem. Pula, chama virar lava. Ah, de novo essa porcaria? Ah, super. Pode virar qualquer bloco do Minecraft e vira essa porcaria? Imagina virar lava, tá ligado? Tá, que lava é um líquido, né? É um bloco. Não pode virar lava? Não. Não, não. Pode sim, quer ver? Um dia vai aparecer, mano. Vai ser bem na hora que a gente vai estar no pior momento para aparecer lava. Cadê o cara? Tá aqui. Vai aparecer lava. Porque ela tá me rastreando pelo mapa. Nossa, nem... Eita. Paz, paz, paz nos estádios. Deixa eu guardar as coisas. Ai, 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 ai. Um segundo. Um segundo. Muito longe. Netherita. Netherita. Esse aí eu não posso te ajudar não, infelizmente. Ah, netherita não. É bancada. Não, mas essa bancada é boa para quando tiver netherita. Pega, 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 pega. Bloco, bloco, bloco. Evolução, evolução. Pô, mas é muito lento, cara, de quebrar. Nossa, que bloco horrível. É que esse bloco quebra com machado, eu acho, cara. Ó, olha pelo lado bom. Eu já tô vendo algo. Se um dia virar lava, que é algo que eu estou pensando muito, os nossos blocos em volta... Quebra o bloco. Não perca tempo. Trabalha enquanto eles dormem. Os blocos em volta não é nenhum em floco. Não perca tempo, não perca tempo. Não vai começar um incêndio aqui do nada, tá ligado? É bom isso, não é bom? É, é. Ô, Zé. Vai virar outro bloco. Deixa o like e se inscreve. Deixa o like e se inscreve também, mano. Eu tenho conta para apagar a camiseta. Pula, pula. O chão vai mudar. Boa, 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 boa. Eu vou deixar as coisas no baú. Aliás, eu vou ir para a direção da ilha. Eu não quero saber. Então, mas lá vai ter o quê para a gente? Vai ter obsidiana, vai ter areia e cacto. O que a gente faz com isso? Porque quando a gente não tiver como fazer fogo, não dá para ligar o portal do Nether. Ô, Zé. Não, não, expande, expande, expande. Eu tive uma ideia. Tô expandindo, você não entendeu? Eu tô expandindo, tipo, na direção de lá. Não, eu não tô fazendo uma ponte para lá. Pô, não me derruba mais, não, mano. Você quer formar uma aliança? Ah. Ué. Ué. Que é, bro, mano? Eu não tenho picareta. Vai, trabalha. Eu me recuso a cair. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Ah, ah, dois segundos. Pedra! Ah. Que isso, nossa! Não! Derruba, 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 derruba. Pra quem não sabe, existe a pedra normal e essa pedra que vem traça, cara. Derruba, derruba. Eu sou uma picareta, cara. Nossa! Ah, mano. E eu tinha 24 blocos! Não dá para spawnar a aliança. Mano, mano. Mano, a gente vai ficar meio minuto caindo no void. Eu vou te bater. Eu vou te bater. 3, 2, 1, voltemos. Foi, nasci. Vidro. Cara. Que coisa, né, mano? O que mais vai fazer com esse virido aqui? Não tem nada para fazer. Ah, tem um spliff. Vem cá. Pera aí! Não, estou dando picareta. Nossa! É sério? Não estava com picareta? Mentira? Estou fazendo. O que? Estragou a brincadeira, cara. Eu não tenho nem o que fazer com o vidro, mano. É só esperar agora de novo. Agora a gente espera. Não tem muito o que fazer, não, cara. Você quer conversar? Quero. Não, eu não quero, não. Eu estou com o Ravis. Toda hora me derrubando voz. Cara, eu estou com a picareta, cara. Para de fazer isso. Põe no baú, põe no baú, põe no baú. Vamos conversar. Pergunta por que meu cabelo está branco. Por que seu cabelo está branco? Fico com preguiça de pintar. Minha vez de fazer uma pergunta para você agora, então. Legal. Você está namorando, namorador? Fica no ar aí. Minério. 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 Meu Deus. Pega a picareta. Pega a picareta. Trabalha, está no baú. Essa daqui não dá para pegar. Não dá, não adianta. Tipo de pedra. Olha lá, não adianta. A gente deu um azar. Então, para de ver com essa picareta, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, de novo. Outra coisa que a gente vai ter que esperar aqui. Vem cá. Me tira uma dúvida, rapidinho. Vamos chegar lá no cacto o mais rápido possível. Vamos usar os blocos para ir para o cacto. Por que tu fez a porcaria com três de largura? É porque você reclamou. Ah, não. Expande. Não vai para lá rápido, não. Eu expandi em vez de... Entendeu? Eu expandi na direção de lá. Eu não fui direto para lá. Entendeu? Eu não sou burro. Sabe por que eu não vou te derrubar? Porque eu não sou energúmero igual você. Eu sou energúmero. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu não vou me rebaixar. Eu estou tranquilo aqui. Você pode bater o quanto você quiser. Você nunca vai me derrubar e você nunca vai me estressar. Porque eu não perco mais a sanidade. Eu sou uma pessoa calma. Mojeito. Ai, ai. Oh, oh, oh. Dá para pegar, dá para pegar. Sua trabalha. Foi só eu? Só você. Fui eu que peguei. O quê? Eu nem lembro quem que pegou na última vez. Fui eu, cara. E você me quebrou o chão. Eu caí no void e perdi as pedras. Eu lembro. Mas era vidro. Não, era até racota. É mentira. Não lembro. Mano, aquele negócio, né? Continua trabalhando aí, ó. Nossa, cara. Sua vez aqui. Troca. Estou refletindo aqui, ó. Não, eu vou dropar pro cara, então eu vou parar de pegar se tu não pegar o resto. Ai, ai, ai. Continua aí, Tugging. Continua aí. Nossa, maldito. Funcionou! Funcionou! Maldito, maldito. Continua aí, Tugging. Continua aí, Tugging. Não, pode crer, mano. Pode crer. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Vai chegar... Ô, Zé, foi desnecessário, sabe? Às vezes tem que pensar no meu lado, que eu estou gravando o vídeo e a minha tela não pode ficar no void. Dá pegar? Pedra, pedra, pedra. Só vez, só vez. Expande lá, então. Expande lá, então. Nossa. Ó, eu vou expandir na direção do cacto ali, mano, que eu quero pegar. Eu quero... Eu não vou fazer uma ponte direto pra lá. Eu vou expandir pra lá, tá ligado? Ah, não. Eu vou direto. Eu vou direto. Nem faz sentido mais. Já perdeu o sentido. A gente já tem espaço suficiente. Eu vou diretão lá. Eu quero perder uma sanidade em dois segundos. Não, eu vou direto. Eu vou direto. Eu vou até trocar de bloco aqui no meio do caminho. Ou não chega. Você vai fazer aquela ponte sem shift? Não sei, mano. Se eu fizer aqui, eu caio. Eu morro. Você sabe fazer? Vai trabalhar. Não. Vai tu! Pega! Dezesseis, quinze, quatorze, treze. Vai, vai. Olha aí, ó. Doze. Vai mudar o bloco. Vou guardar o restinho dela pra nós poder fazer... Fazer... Pegar pedra se aparecer aqui. Esse bloco não dá pra... Não dá pra fazer picareta com esse aqui, ó? Não dá pra servir de pedra? Não, porque esse aqui é bloco talhado. Pegue, trabalhe, trabalhe. Por que não vem madeira, pedra? Porque a gente jogou fora. Mas nós tem essa. Se vir em terra, a gente tá feito. A gente é uns nego, meu irmão. Qualquer pessoa joga esse aqui. Mano, vamos esperar vir em terra que a gente vai roncar daí. Ô, não chegou. Tem bloco? Não. Nossa, achei que você ia cair. Ô, não faz isso, mano. Pelo amor. Pelo amor. Não vou cair. Me recuso. Saia. Saia. Não faz isso, mano. Não faz isso. Que cara, hein, mano. Ô, não dá pra pegar isso aqui, não? Não dá, né? Mano, é o seguinte. Fica quieto. Só olha pro bloco. Não se move. Não faz nada. É uma tática que eu tenho. Se liga. Fica vendo. Para de se mover! Você quer que eu fique aqui em cima? Aí, ó. Na delita. Se fosse na delita, a gente nunca ia conseguir pegar. Quebrar picareta. Boa, vamos ter que ficar esperando. Peraí, não. Eu vou usar esse bloco. Eu ia expandir. Eu vou usar esse bloco. Eu vou usar esse bloco. Peraí. Tática? Vai, tô confiando, vai. Por favor, silêncio. Não funcionou. Não funcionou. Impossível. Eu vou ficar lá até vir um bloco bom. Eu vou ficar lá até vir um bloco bom. Impossível. Eu não saio daqui até vir um bloco bom. Mas você tá com um bloco no inventário? Não te interessa. Tá com alguma coisa no inventário? Não. Maldito. Nossa, que cara, velho. Madeira, Madeira. Meu Deus. Sai, minha. Peraí, cara. Eu ia ajudar a pegar, mano. Não bota o fé que você fez isso. Vai, cara. Ajuda, Tuguin. Peraí, velho. Nossa, não tem machado, não tem nada. Tem madeira, dá pra quebrar a mão. Nossa, mano. Tuguin, Tuguin, pega aqui, pega aqui. Vou tropar. Pega, eu tropei. Trabalha. Eu tô trabalhando, peraí. Eu tropei o machado, você pegou? Peguei. Pega, use. Madeira. Tô usando, peraí. Nossa, muita madeira. Essa daqui não é naquelas que é muito tronco, ou não? Essa é, mas ela vira tárboa. Eita, peraí. Então tem que pegar muita. Nossa, tem que pegar muita. Pega o máximo que dá. Pega tudo que dá. Só não cai, lembra? Não cai no Void. Tá acabando o tempo. Não trola, não trola, não derruba. Não trola, não trola. Faz nesse estádio. Esse é o momento. É que LGJ se sentiu o verdadeiro terror. Pula, pula, pula. Mas madeira, pega, pega, não perde tempo. Nossa. Nossa, agora, nossa, roncamos. Ouro, isso aqui é ouro, cara. Ô, mano. Sabe o que é legal? Mano, o editor tá ali, prova. A gente não falou de gravar. Nós não usou o comando. Nós usamos criativo. Aqui é survival player. Aqui é Minecraft race. Raiz. Minecraft raiz. Esse aqui na Minecraft não tá lá, não. Sabe qual é a verdade, cara? Eu acho da criativa o pai. Ah, mano. Eu acho que os acumandos é feio. Eu acho da hora. Eu acho que os acumandos é feio. É legal. Ô, cara. Ô, não me expulsa, velho. Pelo amor. Ô, nem consigo conectar. A gente tá perdendo madeira. Nem tô conseguindo conectar. Entra aí, entra aí. Entrei, entrei, entrei. Ô, Tuguin, vamos combinar que eu peguei mais madeira que você aqui, cara. Mano, por que carregou por um segundo a tela, mano? Por que carregou? Ué, não sei. Por que carregou com você? Pula, pula. Cuidado. Eu só subi aqui. Mais madeira! Mais madeira! Mano, esse é o melhor momento da minha vida, cara. Mano, só tá vindo madeira agora. Será que é horda? Tipo, tem hora que vem, tipo, de bloco, de hora que vem de tipo? Eu não sei, mano. Só sei que nada sei. Sou da frase? Não, mano. Tá. Mano, quebrou o meu machado. Vou fazer mais. O meu não quebrou, o meu não quebrou. Mas é melhor. Eu tenho, literalmente, quatro packs de madeira no meu índio. Pra quem é leigo, né? Inventário. Ah, Zé. Mano, então... Ah, cara. Ô, paiô, cara. Você guardou madeira no bolso... Ô, Zé. Nossa, cara. Ô, desnecessário. Ah, caramba. Na moral. Morrer assim, eu acho que é pior do que no sapa, mano. Paiô, paiô. Morreu de burro. Eita! De burro? Morri de... Não tem amigos. Pô, você viu eu quebrando o bloco do seu pé e você não se mexeu, cara. Eu não vi você quebrando. Eu confiei no meu colega. Ah, mano. Azar o seu. Azar o seu. Azar o seu. Nunca mais usa sua camisa pra divulgar. Nunca mais. Usa sim, mano. Ô, muito boa a camiseta. Fala aí dela, fala da camiseta. A camiseta, pelo menos, a gente joga no void. Esse foi o comentário, gostou? Bora, bora, bora quebrar. Ô, essa daqui não dá pra fazer picareta. Não tá vindo pedra normal nenhuma, né? Mano, enquanto você fica trabalhando aí, eu vou lá expandir, tá bom? Beleza? Vai lá, mano, vai lá. Não pare de trabalhar. Ô, se fosse na madeira, faz slab. Ah, vou usar esse bloco é muito atividade. Que bloco? Que você tá quebrando agora. Mas você pegou tão pouco, mano. Cara, temos melancia, abóbora e obsidiana. Ah, já chegou, conseguiu. Consegui. O que vai vir aí? Vidro. Porcaria de vidro. Ô, eu não vou me dar o trabalho, eu vou aí te incomodar só. Mas tem areia, dá pra fazer mais vidro. Pra que vidro, cara? Ô, não me derruba, eu tô com obsidiana, cara. Vem, vem. Ô, isso é paia. Ô, usar ferramentas é paia. Usar ferramentas é paia. Usar ferramentas é paia, cara. Quer que eu pegue areia lá? Pra quê? Mano, é perigoso quebrar areia, atualizar areia e areia cair. Pega uma areia pra testar se ela reinicia. Por que que eu vou testar se tem a possibilidade de dar ruim? Por que você não vai testar se pode dar ruim? Não, eu não vou testar, não. Ô, eu não sou besta, eu não sou... Tá de inventário vazio? Tô. Ah, por que que eu falei? Faça o parkour. Eu passo, eu passo, ouviro madeira atrás de você. Eu passo, se liga. Tu nunca passa isso. Quero ver tu passar. Calma aí, agora eu tô com bloco. Pega a machada, vem trabalhar. Mano, você tem que acender esse portal do Nether, cara. Eu consigo acender, sozinho. Como? Não sei, tem que pensar. Mas precisa de algum bloco que tem pra fazer ignição. Por exemplo, cascalho e minérios de ferro. Já dá. Ou será que... Não, pera aí. Se alguma cascalho, nós pode fazer uma plataforma para nascer zumbi e derrotar o zumbi pra pegar ferro. Existe a possibilidade disso tudo que a gente tá quebrando virar lava, aí a gente pega e faz um caminho de madeira, aí vai pegar fogo e vai chegar até o portal. É inteligente, é inteligente. Eu acho mais fácil do que vir o cascalho, depois vim o ferro, depois vim... Só preciso decisão ainda. A fornalha. A fornalha, é verdade. Depois vim o carvão. Sobe, sobe. Ai! Pega a lampa, fazer cama. Ah, por que cama, mano? Não sei também. Você soltou uma coisa reflexiva, eu não tinha resposta. Ô, eu vou tentar fazer explodir de novo. Se liga. Cara, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Pode ficar tranquilo. Aprende aqui, tá bom? Vai, vai, vai. Nossa, pagou de bonzão e caiu. É melhor do que eu, mano. Vai então, vai lá então, se mostre. Eu vou mostrar, vou mostrar, ó. E nem vou pagar de bonzão. E eu vou conseguir. É, eu consegui! Nossa, eu nem vi. Eu nem vi, é mentira. Você foi pela lateral. Você fez isso aqui, ó. Quem consegue uma, consegue duas. Você fez isso aqui, ó. Não fiz. Você fez... Ih, como que volta? Eu espero que você voltar, pra você poder ter uma aula, tá bom? Se liga, se liga, se liga, se liga. Vai, quero ver. Quando você não tava aí, eu acertei, eu juro. É mentira, eu não confio. Não confio. Eu juro, eu juro, de verdade. Mano, pode ficar tranquilo que na próxima vim pedra, já vi. Mano, olha em volta. A gente tem oficialmente o pior mapa de todos os jogos que a gente já jogou. Vamos dar uma embelezada aqui? Vamos dar uma embelezada, fazer umas madeirinhas aqui assim, ó. Nossa, piorou, piorou. Para, para que tá feio. Para que tá feio. Tá feio? Tá feio, tá feio. Pra cá tem três, pra cá tem dois, pra cá tem dois. Vamos fazer ficar três em tudo. Pelo menos pra ficar igual. Ô mano, só me diz uma coisa. Digo. Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Tu é. Lembrei que eu ia falar, no Skyblock tem mais ilhas. Virou mais vidro. Eu tô vendo. No Skyblock não tem mais ilhas além daquela ali, não? No Nether. Por isso que eu tô fazendo o portal. Ah, nunca zerei Skyblock antes. Nada que sem ser criativo você sabe, né? Papo reto, não sei fazer nada criativo, vem cá. Saber nem falar. O que você quer comigo, cara? Quero fazer um spliff. Ó, no bloco você tá, eu quebro rápido e cai rápido. Ô, você perigou ali que eu vi, você perigou, você perigou. Eu tava com certeza que eu esqueci de guardar os itens. É sério? Ah, você veio um bloco horrível, mas dá pra pegar, eu acho. Quartos dá pra pegar, é bom, é bom. Vamos pegar. Ô, esse aqui dá pra deixar algo bonito. Também já estragamos esse mapa o suficiente a ponto de não dá pra deixar bonito. Mano, eu confio que você vai salvar esse mapa. Vamos pegar os quartos e você vai deixar bonito. Não confie em mim, não confia nunca. Não confia. Não confia, mano. Não confia. Eu confio. Não confia. Então eu vou tentar, eu vou tentar. Mas tem que pegar os blocos rápido, né? 29 segundos. Não, você vai fazer aquela escala do que você fizer, né? A gente vai ver se foi de mal a pior. Ô, como que pega o resto dos blocos? Sobe, desiste, desiste. Sobe, sobe aqui. Peguei, peguei. Ó, é possível. Não faz isso comigo, cara. Quebra esse bloco aí, meu. Pelo amor, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, não faz isso. Ó, concreto, mas bloco bonito. Eu vou tentar fazer algo. Calma. Calma. Calma aí, cara. A gente pega aqui, nesse canto aqui. Faz assim, faz assim. A gente tem madeira? Eu vou gastar muita madeira. Pode gastar. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, velho. Me perdoa, velho. Eu vou expandir aqui do lado pra ver se nasce mob enquanto isso, já que tá de noite. Tá, ó, ó. Eu tô tentando usar a melhor variedade de bloco. Ó, a gente não podia fazer cama? Agora a gente pode fazer cama, né? Mas não, deixa eu ficar aqui de noite porque eu quero que nossa mob. Ih, mas as lãs foi de beijo. Deixa aqui que eu fiz uma plataforma, assim, nascer zumbi de pode pegar ferro. Eu não perguntei. Se liga, vai de você. Decide onde pôr essa cama aí. Quero ver, eu quero ver a decisão desse cara. Quero ver. Tá bom. Essa aqui pode ser a minha? Aham, aham. Tá, então essa cama aqui é a minha. Nossa, nossa, o cara não tá fazendo isso. Essa aqui é a sua. Pode crer, irmão. Pode crer, irmão. Dorme lá, Zé. Dorme lá pra ficar de dia. Pode crer. Dorme lá, dorme lá, dorme lá. Não, não. Vai você, vai você. Quem vai spawnar no Void é você. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Eu vou lá. Eu não vou mais, não. Eu não vou mais, não. Eu vou, então. Eu não tenho medo. Vai lá, você é machão mesmo. Mano, primeiro que ele é metade scale, a outra metade ele é leto. Então ele nem consegue me derrotar. Vem um bloco do Nether aqui, tá? Não sei nem como pega. Mano! Pois é, né? Pois é, né? Pois é, né? Lanta faz isso? Se liga aqui no loot. O loot. Não dá pra plantar árvore aqui, será? Ah, ele vira Nether Hack. Esse bloco quebra muito rápido. É, mas é que ainda não tem muita utilidade, né? Não, mas realmente tem. Se a gente colocar fogo Nether Hack, o fogo pega pra sempre. Sim, sim. Você acha que eu não sou pensador? Eu sou pensador. Se ele terminou a escola. Pergunta, isso aqui dá pra zerar? No Nether. Não é no End? No Nether a gente tem acesso ao resto. Mas não é no End. Ai, 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 ai. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Não vou. Tuguinho, veio o zumbi. Nossa, veio o Creeper. Não. Isso aí é problema seu. Vai, Zé! Ai, ai, distrai. Nossa, quebrou minha picareta. Vamos pro próximo. Eu tô com dor de vida, o Creeper vai me derrotar, cara. Tem que andar na frente. Vai rápido, Zé! Tem que pegar o zumbi lá. Ô cara, peraí, mano. Houve uma morte. A minha. Ah! Desceu e o zumbi dropou alguma coisa. Nossa, dropou carne podre. Oh, vamos dormir, mano. Dormir. Dormir, que vai trocar de bloco. Dormir. Dormir, pelo amor. Dormir. Dormiu. Demorou 50. Tá vindo zumbi aqui, mano. Pelo amor. Derrota, vai que nem ferro. Ai, ai. Eu vou morrer. Você é sujo. Você é sujo. O quê? Eu tô batendo no zumbi, cara. Você me bateu, mano. Bati no zumbi. Eu não bate em ti. Você me bateu pra frente e eu encostei no zumbi. Eu não encostei em você. Me encostou, mano. Eu não relei em ti, cara. Me encostou, mano. Quem tava atrás dele? Mano, eu até não encostei em você nenhuma vez. É mentira. Ah! Ah! Sabete. Sabete. Fiquei feliz, cara. Fiquei triste e rápido. Eu vi. Eu vi o acontecimento. Eu vi. Fiquei muito feliz, cara. Eu vi. Sinto muito. Você caiu? Não, tu parado aqui do seu lado? Tá? Onde? Aqui. Ah, tá. É o maior vagabundo. Fiz um lugar pra gente almoçar. Só tem que vir comida agora. Ô, bom. Esse lugar é muito bom, mano. Aí, ó. Aí, ó. E você vai comer o quê? Camelinha. Camelinha. Deixei a camelinha. Não. Nossa, aqui é um spliff insano. Eita. Deu ruim. Eita. 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 Ah, o cara vai cair. Nossa. LG. LG. Trocou de bloco. Todos eles subiram. Eita. É, deve ser complicado. Ai. Ai. Companhia. Nossa companhia aí, ó. Nossos amigos. Nossos frentes. Não bate no Clayton. Você vai manter eles vivos agora? Eu vou, eu vou. Ô, não. Bate na Jurandir. Sem querer. Faltou Jurandir, velho. Tem mais um lá de longe, cara. É sério? Eu vou trazer. Venham. Não ferrou. Meu Deus. Meu Deus. LG. Eu spawnei muito longe, LG. LG. Eu spawnei muito longe, LG. Espanou lá na cama? Eu spawnei lá na cama, mano. Não. Eles vão se matar. É, Tuguinho. Que pena. Não derruba eles. Ó, o cara fez na casa pra eles. Ô, não. Bate neles. Ai. Eu vou morrer, mano. Tuguinho, Tuguinho. A gente não tem como pegar. Não acredito. Se tivesse um creeper agora. Isso é tortura, Master. Nossa. Morri. Não acredito. Um pouquinho de fel, cara. Nossa, isso é paioso. Isso é pra acabar com a sanidade. É, cara. Pra você ver que nem sempre as coisas são como devem ser, né? Vamos tirar todos esses bichos feios da ilha. Aí, o último agora. Vamos ver, então. Você tá com item? Você tá com item? Não te interessa. Com barro. Ai, ai, ai. Que combo é esse? Que combo é esse? Pelo menos... Pelo menos... Mostra até sem corte, tá? Não. Tá chifado. Tá chifado. Tuguinho. Meu Deus. Tuguinho. Gelo. Meu Deus. O que que a gente pode fazer com isso? Eu não sei. A gente tem balde? Eu acho que dá pra fazer água infinita pra cá, quer ver? Eita. Calma, vai dar certo. Aqui, aqui, ó. Nesse canto, nesse canto dá. Fiz um bloco. Aí, um bloco. Aí, nesse canto. Não é possível. Por que ela não fica infinita? Tem que ter um, tipo, um aqui, ó. Não. Meu Deus. Água. Deixa eu tentar algo. Eu vou tentar algo. Não. Não. Nossa, de novo esses caras. Nem mexe com eles, que eles são encrenqueiros. Pô, tem muito bicho pra lá, tá? Olha ali. O meu problema é que agora não adianta, tipo assim, o Creeper é bom pra gente. Mas tem que ter um bloco útil aqui, né? Amor de Deus, cara. Ai, 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 ai. Do nada nasceu mais. Gente, é o seguinte, eu e Tuguinho estamos aqui há mais de meia hora, não aparece nada útil. Então eu coloquei pros blocos mudarem a cada... Cada quanto tempo? Cada dez segundos. Eita, pega. Agora tá rápido. Mas também não dá tempo de pegar nada, né? Mas você parece que a flor pega três pedras e já deu. Não. Eu tô de prontidão aqui, mano. Vai vir agora. Agora. Ih, bobeou, bobeou, perdeu. Bobeou, bobeou, bobeou. Vai vir pedra em três, dois, um, agora. Ué. Ouro, ouro. Pô, era bom se a gente conseguisse pegar, pelo menos os bichos não atacavam a gente, né? Opa, pro reto, né? Quase que meia pedra certa. Nossa, serve? Será? Não, isso aqui não dá pra fazer nada. Ó, agora, agora. Basalto. Um basalto não serve pra fazer lava? Eu não sei, mano. Eu acho que lava serve pra fazer o contrário. Ó, que eu tenho e você não tem? Quer? Dropa, ué. Não! Nossa, mano. Esse bloco não explode? Tem que ter glowstone, pedra luminosa. Faz uma picareta, Zé, pra quando você tá pronto. Bloco de ferro, cadê o Creeper? Não tem, mano! Nossa, não tem nada lá. Oh, os cactos cresceu, tá? Ei, carvão. Pega, pega! Peguei 1. Meu Deus! Boa, boa, boa! Esse não dá pra fazer? Bota esse carvão no baú, vai que a gente precisa! Pedra, pedra! Pedra, 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 pedra! Peca, pega! Pedra, pedra, pedra! Pega, pega! Dobra, pega, pega! Paga, pega, não para! Meu Deus! Eita, mãe! Ahn! Foi muito bom? Fornalha ainda? Fornalha? Nossa, estouro, fornalha Roncamo, boa Ó, 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 ó Vou fazer uma picareta de pedra E nada mais Não, peraí, tem que fazer uma pra você Porque eu, cara, aí eu vou ter que trabalhar Agora, quando aparecer ferro, carvão, ouro As coisas, a gente pega Tá, agora é a chance, agora vai aparecer Nossa, demorou muito, eu tô muito feliz que deu certo Eita, pega Dá pra pegar? Nem dá, né? Acho que não Deu Coloca ele no show aqui, vai ter luz pelo menos É uma decoração, com certeza, mano Quase, é feio Agora a gente pode jantar a luz de velas Vem cá, comida, tem comida? Eu não tenho Dividir Não, o cara é o vingativo mesmo, né, mano? Porque eu joguei a comida dele no Void O cara é o Vinganças mesmo O cara é o Vigarices Tuguin, se liga O quê? O que é isso? Lampada É que quero ver tu acender Pô, não é que acendeu? Caraca Mano, aqui é Headstoner Ó, terra Pega É que agora a gente não brinda mais de terra, não A gente tá pegando de bobo Mas pega Ah, é bom, né? Preda, preda Pega Preda Pega GG Pega Meu Deus, mano As coisas ficaram boas do nada Pegamos muito Não, ficou, ficou, ficou insano agora o jogo Com cama Glowstone Glowstone, é legal Se liga Se aparece aquele negócio que explode A gente acende aqui Vai ter várias madeiras perto Ele vai explodir Vai criar um incêndio Tá com carinha de má ideia, mano Cara, não E eu tô andando com isso aqui na cara Eu já até acostumei, bicho Você não percebeu, não? Que eu tô diferente Eu percebi, mas ficou mais bonito Ah, legal Mano, eu coloquei muitas madeiras aqui E vou ficar com glowstone no inventário Pior que foi uma ideia bem boa, Tuguin Ó, você viu, mano? Eu sou inteligente Pois é, por essa eu não esperava Eu esperava sim, mano Uxi, slim Bom, pelo menos agora tem entretenimento na ilha Tuguin, se liga, Naderite, cara Não dá pra pegar Não dá, que tristeza Ô, isso aqui é muito ruim Eita Não quebra Cuidado Não, esse aqui pode Ah, esse aqui pode Aí, ó, sabia? Eu sabia A gente tá literalmente aqui conversando Esperando a oportunidade de ligar aqui o portal Não vai nunca, tá ligado? Não vai nunca Ô, Tuguin, pega esse aqui que é importante Tuguin, pega esse aqui Vou pegar Tô pegando Aí, ó, tô pegando Tá pegando, pelo amor de Deus Raia Ô, sei que não fui rápido o suficiente pra pegar o bagulho, mano Mano, minha pequena tá ruim, cara Minha pequena tá ruim, cara Tô treinando ainda, pelo amor de Deus, cara Não me derruba Eu tô cheio de coisa, mano Não, eu vou até guardar Cheio de coisa Slime picareta de madeira É verdade Não tinha muita coisa Ó, vou fazer um bloco Aí, ó Bloco que eu fiz Muito bom Muito bom Ah, não Não joga fora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, do nada Não acredito Não E agora? LG Meu Deus Nossa, perdemos tudo Tudo que a gente tinha Agora não tem nem o que fazer Não dá nem pra falar Nossa Quem que teve a ideia de pôr um bloco de redstone do lado Do lado Eu tô sem palavras Meu Deus do céu, cara Tuguin, seguinte, meu mano Acabou o vídeo Clica na tela pra mais um vídeo como esse, cara Não tem como Não tem como